Olá galera do programa, eu me chamo Maíse Basso e hoje a gente está aqui na Clínica Vivre, Clínica Odontológica Vivre, estamos prestigiando um grande evento de happy hour, recebendo todos os nossos amigos, clientes, parceiros, todo mundo está vindo aqui hoje para prestigiar esse grande evento, depois a gente vai passar mais detalhes desse evento. Música 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 Estamos agora com a nossa querida cliente Cloé, que inclusive deu um presente lindíssimo, que foi o quadro que nós mostramos anteriormente. Eu queria saber de ti, Cloé, o que você está achando desse evento, o que você achou da clínica quando a senhora veio aqui? Eu achei maravilhosa, um atendimento excepcional, uma coisa assim, muito bem planejada, profissionais de grande gabarito que estão aqui. Que legal, Cloé, muito obrigado e daqui a pouco a gente vem com mais clientes e prestigiando ainda mais esse evento. Música Estamos agora com o Orion, ele é nosso cirurgião e parceiro aqui da clínica. O que você está achando aqui da clínica, você está gostando de trabalhar aqui, de ser nosso parceiro? Bom, a clínica é extremamente inovadora, um ambiente agradável, que proporciona aos pacientes um tratamento multidisciplinar e a equipe também de extrema qualidade. Então, estou extremamente satisfeito, acredito que a gente só tem a crescer juntos nesse ambiente. Fala por si, né? De extrema qualidade, tu também faz parte dessa qualidade, né, Orion? Acredito que a gente tem que prezar por isso, a gente tem que prezar pela qualidade para a gente poder repassar isso aos nossos pacientes. Muito obrigada, Orion, continue prestigiando o nosso evento e aproveite aí todos os momentos. Eu que agradeço e vamos aproveitar agora o nosso happy hour. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Estamos agora aqui com a Karine, uma antiga amiga e cliente aqui da Vivre. Karine, o que você está achando do evento? O que você acha da clínica? Eu sei que você já é cliente há um bom tempo da Vanessa. O que você está achando? Eu estou achando muito legal. O evento é a cara da clínica, a cara da doutora Vanessa, que é uma pessoa muito doce, muito humana. E eu fico muito feliz, desejo muito sucesso para a Casa Nova. E que sejam muitos aniversários que a gente possa comemorar juntos, porque a doutora Vanessa e a clínica toda merecem muito. Que legal, Karine. Muito obrigada e continue prestigiando esse evento. Estamos agora aqui com a Eliana. Ela é mais uma cliente e uma amiga bem antiga da Vanessa, há mais de 10 anos, né Eliana? Sim, há mais de 10 anos. Conheço a Vanessa já desde que a minha menina caiu e machucou o dentinho. E consegui consertar o dentinho dela somente com a Vanessa, porque as ortodontistas que eu levava, né, as odontompediatras, não conseguiam atender a Isabela, porque ela tinha um ano e nove meses. Aí me indicaram a Vanessa, foi onde eu conheci ela. Que legal, Eliana. E o que você está achando da nova clínica aqui? O que você está achando do espaço? Você está gostando? Sim, ficou maravilhoso. Ontem vim fazer minha limpeza nos dentes, meus dentes ficaram perfeitos, porque tratamento de canal é só com a Vanessa. Que legal, Eliana. Então toda a família é bem-vinda aqui na Clínica Vivre e continue prestigiando esse evento e tu é sempre bem-vinda aqui na Clínica Vivre. Então agora a gente está aqui com o Roger. O Roger acompanhou a trajetória da Clínica desde o início também. Ele que criou a nossa marca, criou todas essas cores maravilhosas. Então, Roger, o que você está achando do evento? O que você está achando da Clínica e desse trabalho todo que você fez parte desde o início? Cara, o evento está lindo. A Clínica está linda, né? Enche os olhos, entra aqui, né? Ela quebra todo o paradigma de ser uma Clínica, né? É um ambiente super acolhedor, né? Que transmite muito a identidade da Vanessa, né? E o projeto, bom, é um projeto que a gente se dedicou de corpo e alma. Nós viemos à Clínica, transferimos muito da personalidade da Vanessa para a marca, da marca para a Clínica, da Clínica para o resto. Então tá, Roger, aproveita o máximo aí do nosso evento e eu convido todo mundo a participar, né? Dessa, desse projeto maravilhoso aqui que é a Clínica Vivre. Tchau, tchau, tchau.